Não devia lhe dizer Não devia lhe dizer Que a saudade só me faz chorar Que o seu maior prazer É me ver sozinho a lamentar Mas eu não sei me calar Quando penso em você Que eu só vivo pra lhe amar Não devia lhe dizer Todo mundo vai achar Que eu podia lhe conter Que eu sou louco por você Não devia lhe dizer Não devia lhe dizer Que sozinho eu não sei viver Que já não sei mais sorrir Que a tristeza ainda mora aqui Não devia lhe dizer Não devia lhe dizer Que a saudade só me faz chorar Que o seu maior prazer É me ver sozinho a lamentar